Hoje vai ser o nosso primeiro episódio com a nova DLC e a nova atualização do Victoria 3 E o primeiro país que eu vou jogar foi o país que ganhou a votação, sim, eu fui democrata dessa vez Que vai ser o México, tá? O México inicia aqui em 1836 Se você tiver o QI ali um pouquinho não tão minúsculo, você vai perceber que ele tinha territórios dos Estados Unidos, né? Nosso objetivo é tentar manter isso ou até expandir Diferente do que aconteceu na realidade, que os Estados Unidos transformou o Méxicozão no Méxicozinho E eu não gosto de Méxicozinho, eu só gosto de Méxicozão, tá? Enfim, regras do jogo Consolidação de pops agressiva, tá? Pra ver se fica menos lagado no late game Pelo que eu vi até o momento, com essa nova atualização, parece que está um pouco menos lagado Parece Agressividade de IA, vai padrão mesmo Se for alto, eu tô fudido Se for baixo, os Estados Unidos não devem me atacar Conquista, acho legal o jogo, né? Você pode não permitir conquista Tipo, é porque eu não quero Não tem outro motivo, né? Tem outra coisa aqui diferente? Não Então vai ser sem mesmo as regras, tá? México! Eu fiz algumas plays de teste com o México, evidentemente, tá? Porém, foi antes do Hotfix Eu tô gravando isso na sexta-cheira Dia internacional de cheirar Perfume, evidentemente, né? As pessoas saem, então Enfim, eu não Vou ficar aqui gravando Victoria 3 pra você, tá? E as plays de teste que eu fiz foi antes do Hotfix E tinha alguns bugs, tá? Principalmente ali no Kitange Criar bloco de poder A coesão tava bem bugado, tá? Você fazia um bloco de poder com um país E a coesão era baixíssima Enfim, de qualquer maneira Eu bolei aqui duas estratégias, tá? As duas deram certo Porém, o ruim eu achei bem pior A primeira é Esperar os Estados Unidos Entrar em Guerra Civil Sem ser, tá? Com os confederados Normalmente vocês entram alguma antes Porque aí é meio burra Tenta passar uma lei Que não tem como passar sem fazer uma Guerra Civil E rola isso, tá? Aí eu consigo aproveitar dessa Guerra Civil Vim aqui e separar os confederados Ou a Nova África, tá? Que é um país ali Fictício Seria tipo os confederados Só que Com a população afro-americana mandando, tá? Então não seria confederados em resumo, tá? Isso vai depender do nosso tipo de governo, tá? Qual o país que eu posso liberar Outra play de teste que eu fiz Foi que em vez de eu liberar os confederados Tá? Numa guerra aqui com os Estados Unidos Eu ia simplesmente anexando alguns territórios aqui Tentando diminuir o poder deles Spoiler Até que dá Mas não dá muito certo, não Eu tenho que gastar muito dinheiro com o exército Pra conseguir fazer isso Enquanto o outro Só de liberar os confederados Eu diminuo o poder americano em quase 50% Então é a melhor estratégia que eu consegui bolar, tá? O México inicia em guerra com o Texas Sim, o Texas já foi um país independente Pra quem não sabe Uma guerra muito fácil de ganhar, tá? E os Estados Unidos praticamente É impossível de interferir aqui A não ser que você faça muita cagada É só você juntar aqui o exército Contrata aqui mais alguns generais E põe pra atacar É bem fácil vencer essa guerra aqui, tá? Não tem nenhum segredo não Se você demorar muito os Estados Unidos Pode interferir, tá? Porque o Texas pede ajuda Então não demore, tá? Os Estados Unidos já vai ser nosso inimigo Logo de cara, tá? Ele começa aqui em antagônico normalmente Na verdade já começa até neutro, tá? Antes de ter o destino manifesto Ele começa a expandir aqui pro oeste Ele não pode perder essas regiões Porque essas regiões são ricas em ouro, tá? Inicialmente que não tem Mas posteriormente descobre ouro Se a gente faz mais construção do que precisa E tem falta de desemprego Falta de desemprego é foda Falta de empregados pra trabalhar A gente consegue atrair migração, tá? Uma das coisas que faz mais atrair migração no jogo A gente consegue popular esses Estados aqui Principalmente Minas de Ouro O México é um país bem rico De qualquer maneira A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui É melhorar esse exército, né? A gente tem nove batalhões Estados Unidos tem onze E eles conseguem colocar milícia nacional Tem um exército muito maior Eu não vou colocar milícia nacional, tá? Apesar de ser o melhor sistema de exército aqui do jogo Primeiro porque o exército tem muito poder aqui no México Então é complicado eu conseguir passar isso Isso é provado Segundo que eu posso me aproveitar Do fato dos Estados Unidos Serem milícia nacional, tá? Normalmente no início da guerra Eles começam fracos Conseguem expandir pra cima deles Depois eles começam um contra-ataque muito forte É quase impossível você conseguir vencer, tá? Porém, se eu já conseguir pegar bastante território Geralmente eu venço a guerra Tudo isso se nenhuma outra potência interferir Tá? Que pode acontecer Em uma das minhas plays O Reino Unido ajudou os Estados Unidos Pois é Anglo-Saxão arrombada Teve uma minha que a Rússia me ajudou Que facilitou bastante Não vai tudo aí se você tiver sorte ou não, tá? Portanto, pode ser que eu volte aqui pro início da play Pra refazer Só que eu não vou mostrar pra vocês Caso a gente não ter sorte aqui de início, ok? Início de play aqui com o México é bem padrão, tá? A gente vai tentar passar aqui algumas leis A gente pode refazer esse governo aqui Pra colocar a Igreja Católica Até com 95% aqui de legitimidade Inclusive nesse patch, tá? Pelo menos até agora que eu vi Radical aumenta muito mais Comida tá mais cara Então faz aumentar o número de radicais Então não tá valendo mais a pena Tá ficar lascando imposto no máximo Igual antigamente Não é mais a pena se segurar ali no meio, tá? Em sistema econômico também nesse patch Os testes que eu fiz O que eu achei mais interessante Por enquanto É o L'Asia Fé Que geralmente eu não gostava, tá? Mas os bônus aqui estão bons A não ser que eles alteraram Não é que eu não sei Não, parece que não Agora você tem que ter um equilíbrio, tá? Entre indústria nacional e privada Porém, se eu tiver 100% privado Não faz diferença nenhuma E não compensa ter nacional Por incrível que pareça Tá? Por mais que dê mais dividendos pra você Você tem debuffs Ajuda até pra mostrar aqui Por exemplo, no intervencionismo Você tem 50% de alocação de obra privada Você quer em termos de construção, tá? Faz diferente 50% de reinvestimento de dividendos do governo 25% de eficiência de dividendos do governo E 50% de retorno de investimentos por nacionalização Se você vê o L'Asia Fé Você ganha mais uma companhia, simplesmente 75% de alocação privada Então se você tiver um número bom de capitalistas Eles vão conseguir construir muito Sem você gastar dinheiro público Diminui taxa de juros de empréstimo Dá 100% de reinvestimento de dividendos do governo E dá mais eficiência pra capitalista e logista É muito melhor, basicamente, tá? Nos meus testes, pelo menos Uma que na teoria seria boa É a economia de comando aqui Pelos bônus Porém, você tem alguns debuffs Se tudo for público Então acaba que também não compensa, tá? Vocês vão ter que rebalancear isso aí Ou não Em termos de lei aqui do México Ele começa a ser um país bem progressista Tá? Pra América Latina Até pro mundo nesse período Ele é uma república presidencialista Uma oligarquia Ou seja, a dentadura Porém, de algumas pessoas exclusivas Cidadania Exclusão cultural, tá? É a melhor Antes de chegar aqui no multiculturalismo Nenhum país, se eu não me engano Começa com multiculturalismo Você precisa de direito humano Religião de Estado Que não faz diferença nesse jogo, basicamente, tá? Não faz diferença ali Se alguém for migrar pro seu país É uma das últimas coisas Que eles consideram Então meio que não faz diferença É bom que você ganha autoridade Problema da poder O grupo na igreja católica O melhor aqui é Ateísmo de Estado no jogo, tá? Ainda Separado Burocrata nomeado Que é bom também Exército profissional Que é o segundo melhor Quer dizer, o melhor mesmo É só que a conscrição em massa, né? Depois milícia nacional aqui Ou... Não sei qual o melhor, tá? Exército profissional também não é ruim Provavelmente gasta muito, tá? Pra você manter Segurança interna não tem Agrarianismo Que não tá tão ruim, tá? Nesse patch Mercantilismo Que é o quase culpado Não queria ir nesse jogo mesmo Tributação que é ruim, tá? É tributação baseada em terras O ideal é ser per capita Dá mais dinheiro Fazendeiros inquilinos Também não é ideal Mas não tem servidão no país Colonização de fronteiras Que é bom pra manter a colonização ali na América do Norte Polícia não tem Polícia é bom só pra segurar o número de radicais Mas sofrer um debuff Escola também começa assim Só que você pode fazer a escola religiosa Só colocando a igreja católica Que é muito bom Sistema de saúde é a mesma coisa Pode fazer com o hospital de caridade Que é inclusive a lei que eu vou passar, tá? Que dá ali mais 0.5 padrão de vida Para estradas inferiores Que é pobre Nosso país praticamente é só pobre Censura Sem dinheiro do trabalhador Trabalho Foi permitido Tutela legal Segurança nacional Controle migratório Que só permite se a POP não for discriminada Basicamente todo mundo que vai querer migrar aqui mesmo Nesse período não é discriminado já E escravidão banida Ou seja, é bem melhor que o Brasil Pesquisa aqui Vamos começar fazendo torno Bem basicão, né? Poderia ser bolsa de valor também Que é interessante e tal Mas vai ser torno Vou pegar na torneira Eu vou importar um pouco de grão aqui também Porque tá caro E tá complicado, tá? Você conseguir fazer uma produção decente Nesse pé Foi nerfado Tanto que fazenda e subsistência produz Porque praticamente comida nunca foi um problema, né? O preço Agora também não tá cedo Problema, problema Mas não tá maravilha também, né? A gente começa com uma mina de ouro no país Na província de Barrio Porém vai descobrindo ouro aqui Nessa parte aqui o oeste dos Estados Unidos Por isso que a gente tem que manter a fronteira Ou até expandir ela A gente também tem outros recursos Como carvão Que é muito bom Preciso falar, né? E ferro também E é bastante ferro A gente pode tomar muito ferro E na realidade eu vou focar, tá? Fazer toda essa parte de minérios Por enquanto na província aqui de Barrio Porque ela tem população Eu consigo colocar um êxito ali De incentivo à indústria de recursos Aí vai tudo sofrer um bete A vantagem normalmente tá Se fazer... É... Carvão não vai dar Fazer tudo no mesmo estado Porém essas minas aqui A única que eu vou fazer inicialmente mesmo é de ouro Ferro e carvão Eu vou tentar importar E o principal que vai ser Aumentar meu exército Pra não morrer pros Estados Unidos Vou fazer infantaria de linha Atilharia de canhão E corra, saíros E basicamente eu vou focar mesmo É infantaria, tá? Pra caso os Estados Unidos ataquem A gente não consiga se defender E não é pouco que eu vou fazer não, tá? Na minha play de teste Eu cheguei a ter 200 mil soldados Só pra vocês terem ideia O tanto que precisa Pra tancar os Estados Unidos O que eu vou ter é mais ou menos 93 mil Que é que dá pra manter, tá? Na real eu posso depois mudar ali A formação, tá? Porque se não for ideal Eu vou voltar a play Como eu falei Tem bastante autoridade Eu vou fazer aqui promover Mobilidade social no México Barrio Eu vou colocar aqui Incentivar a indústria de recursos Eu não aguento em 950 mil pessoas Então pode fazer também Mobilidade social Tá aqui em Jalisco Vai ser mobilidade social É a província de Yucatán Porém a cultura A maioria é maia E maia, se eu não me engano Não é aceito no nosso país A gente discrimina Todas as culturas indígenas A gente aceita que é afro-caribê E mexicano Porque fala espanhol Ou o pessoal que é europeu Descendente, né? Que na teoria aqui no jogo É só que a cultura mexicana É descendência europeia Tinha que fazer essas culturas Com descendência mista, né? Pra fazer algum sentido O México não é País puramente europeu Pelo amor de Deus Mas não, tá? No jogo é assim Até a cultura brasileira Não tem várias descendências Se tivesse Ia ser apelão A verdade é essa E você poderia aceitar Pra chegar ao seu tipo de imigração Logo no início do jogo Eu acho que foi mais Uma questão ali De balanceamento E a gente tem uma população Indígena grande, tá? Você pode ver até Aqui na capital mesmo O Nahuatl É 38% Mais um decreto Aqui na província De Rio Grande Mobilidade Social Na realidade não O que eu vou colocar É chamar mais Migrante aqui Pro México Pro Bahia Acompanha grama mais V Eu começo aqui Com bastante influência Eu vou melhorar a relação Com o Reino Unido França e Rússia Tem outros recursos aqui Que também não estão lá Muito baratos Eu não consigo mais importar Sem ter burocracia negativa Enfim, agora que eu falei Tudo isso Essa perda de tempo De 16 minutos falando Caso não dê certo Eu vou ter que iniciar a play Se eu tiver pegado Em um cenário ruim Com o Reino Unido Querer ajudar os EUA Portanto Tem chance de eu voltar Apesar que eu acho Tem chance de eu ir de primeira Não é tão difícil assim Inclusive tem aqui Um evento Gisto de diário Que fala no jogo Que é a era dos caudilhos Caudilhos Sei lá Que é basicamente Uma influência grande do exército Dá pra falar que os coronel do Brasil Até agora eu não entendi Se é desvantagem ou vantagem Porque dá força política Pra força armada Dá mais atração Pra força armada A força armada Não costuma ser tão ruim Dá força política Pra oficial Então sim Não vale toda a diferença Dá certo se não dá Até agora Todas as minhas plays O Caudilhos conseguiu Caudinho dominou Guerra aqui com Texas Praticamente acabou Quase zero chance de desvencer Texas anexado ao México Lembrou Texas Tem quase nada de população Fazer uma play de Texas Inclusive é legal Uma coisa que a gente tem que fazer Que eu acabei de lembrar É melhorar a burocracia Pra aumentar aqui O nível de assunto Colonial A segunda coisa que eu vou fazer Na realidade Vou até passar aqui Pra estrutura de ferro Na real não precisa construir mais A administração do governo Só mudar o sistema aqui Pra arquivo horizontal Vai ficar faltando papel Não consigo passar aqui Instituição pro nível 2 E o papel não importa Simplesmente Ó já descobriram ouro Na Califórnia Na minha experiência O que compensa você fazer aqui Quando rola isso É quando liberar pra mina Você faz o máximo que conseguir Vai causar um desemprego grande Não vai dar tanta produção Vai ficar ineficiente Porém a galera vai em migra Pro continente Pro continente Pro estado Descobriram ouro Também no Arizona Muito bom Por isso que eu faço Que esses estados aqui Não pode perder pros Estados Unidos Senão você vai se ferrar bonito Descobriram ouro em Nevada Tá vendo? Não pode perder galera Não pode Passamos o hospital de caridade Excelente Vai melhorar ali O padrão de vida Dos estados inferiores Pode também passar a escola Pra melhorar a educação Ou tentar passar imposto aqui No estado de São Percato Porém normalmente Já tem pressão pra passar essa lei Eu posso segurar E depois tentar passar Uma chance maior De dar certo Outra coisa que você dá pra fazer também Se a pessoa quiser Fazer uma monarquia Tá? No México foi uma monarquia Nos períodos aqui Império Igual o Brasil Não durou muito não Mas também foi E tem como dizer Repetir a história aqui Mas não Vou fazer educação mesmo Dá pra ver que tem Alguns estados nossos aqui Com alguma atração de imigração Que é boa Mesmo se é impossível Você competir com os Estados Unidos Aqui no início Os Estados Unidos sempre vai ter mais pop O maior problema aqui do México Não chega nem a ser os Estados Unidos E sim o número de pop Que é bem baixo 7 milhões O Brasil aqui tem 4.62 Que é bem pouco Mas você consegue ter mais imigrantes E os Estados Unidos já começa com 16 Então é bem difícil competir Terminando de pesquisar torno Vou vir aqui pra pesquisa de sociedade Fazer bolsa de valor Ou melhor Comunicação máxima Porque já tá com um bônus ali Vai pra bolsa de valor A gente tá crescendo bem Tá crescendo 12% no último ano Eu tô com aqueles mods De produto interno bruto Inclusive vou sair desse mapa Aqui não gosto muito dele não Mapa novo da DLC Vou usar o Papers Navy Que é aquele da outra série É mais agradável Descobriu também mais um ouro ali Na Arizona Deixa eu ver se liberou alguma mina Sempre bom ficar olhando Não Ah inclusive já tem uma marinha patética Eu esqueci de falar isso Tem literalmente um navio Eu vou acabar com ela Só custa recurso Não vale a pena Conseguimos passar a escola religiosa Excelente A desburocracia vai ficar um pouco abaixo Daria até pra melhorar a educação Que melhora a conversão E acesso à educação Mas poder é igreja católica Mas não tem muito problema de nisso Agora eu tenho que ver Se tem alguma lei aqui pressionando Tem a tributação per capita A gente vem aqui ó E promulga 66% de chance de dar certo E vai dar mais imposto pra nós Nossa economia continua Crescendo bastante Cresceu 8.7% do último ano É 4.74 milhões Olha aí quando você compara aqui Com os Estados Unidos ó Eita Os caras viram ditadura Isso é bom A última vez que eu joguei Os caras viram ditadura E eles entraram em guerra civil Muito mais fácil E se eles entraram em guerra civil Eu aproveito na hora Ataco No momento exato Ah Que delícia hein Os Estados Unidos estão garantindo Ah tá Os Estados Unidos estão garantindo Independência dos Países Baixos Não ao contrário Eu tenho uma conta comercial com a França Enfim Vamos ver né Vamos ter que voltar Vamos dar um trabalho Conseguimos passar a tributação per capita Um leve aumento ali No imposto Aumentou ali também Minha burocracia Não sei se tá a ver Mas enfim Vamos melhorar a educação aqui Não quero nem saber Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa Com essa configuração aqui De governo De igreja Força Armada Latifundiário Latifundiário Conseguiria passar pra voto Latifundiário Que tira um pouco ali Nem tira o poder de aristocrata Na realidade Ele se distribui mais Com membro do clero e oficial Então indiretamente Ele tira o poder Ou tentar passar a guarda nacional Que também é bom Porque dá mais batalhão Pra ser mobilizado Dá mais taxa de conscrição Não é ruim também não Vou tentar passar Se não der Eu tento Essa outra lei É porque os intelectual E a unidade rural Detestam essa lei de guarda nacional Migração em massa Do povo centro-americano Já aconteceu alguma coisa boa aqui Estão recebendo imigrante Na América Central Porque provavelmente Tá uma bosta Você só recebe imigrante Quando a população Tá radical Como tá tendo muito mais radical Aqui na Nesse patch Ao menos o que eu tô vendo aqui Você consegue receber mais imigração Se você fazer tudo certo Tá Olha o tanto que vai receber aqui no México 103 mil No ano Em pesquisa A gente tá fazendo aqui agora Motor a vapor E depois serviço bancário Um aumenta com Cunhagem Outro eu vou poder usar carvão Nas minas Pra fazer esses motores a vapor E eu consigo produzir mais ouro Dando mais cunhagem também O principal é que pra você focar Tá em países que você tem ouro É muita vantagem pra você não usar Agora eu quero começar a expandir o exército Tá Vai ter um custo aí Considerável Mas fazer o que Eu preciso pra não morrer Literalmente Inclusive eu vou começar Até privatizar Tá As empresas Pelo que eu vi É mais vantagem Eu vou Pretendo né Fazer um país ultraliberal Então vou colocar aqui Pra vender tudo Tá Vamos ver se vai ser vantagem mesmo Privatizar tudo Literalmente Conseguimos desbloquear Motor a vapor Isso é excelente Que eu posso vir aqui no rural Vindo de ouro Coloca o motor de Newcom Vai produzir É aumentar né A produção de ouro Dá mais 4 mil de cunhagem Que é 4 mil vindo diretamente Pra nós Tá lá Viu pra oito pau Tá faltando ferro também Dá pra fazer isso Dá pra fazer com o próprio carvão É meio engraçado Tem uma revolta aqui Os apaches Contra nós Vamos lutando em um helicóptero A guerra é bem fácil de vencer né Contra o nativo Normalmente não tem muita dificuldade não Estados Unidos já reivindicou Tá Todos os nossos estados Então uma guerra se aproxima Até tirar A mina de carvão lá pra baixo E eu não sei se eu me preparei Muito bem não tá Sinceramente Focando mais na economia Nessa aqui Bom que vai ser uma Terceira play de teste Dependendo tá Mas de qualquer maneira Vai pro canal E se der errado Eu do nada Parei isso aqui de novo Só que com um exército gigante Pô com meu rabo sabe Consegui passar a guarda nacional Que é ótimo Que eu posso mobilizar exército E não é pouco não É até bastante Vou colocar tudo de infantaria Porque é muito mais fácil manter Vai dar 30 Eu consigo ter um exército mais Forte né Pra tentar se defender Mas é minha Inclusive dessa vez Eu vou fazer Que era dos caudilhos Pra perder poder Vamos ver o que que dá Eu vou fazer uma coisa tá Eu vou melhorar a qualidade Do meu exército já Eu vou ficar gastando mais dinheiro Com suprimentos É assim Porém se eu mudar Esse aqui durante a guerra Eles perdem aqui O tanto de força de trabalho Aí sempre dá ruim tá Inclusive pode usar até ópio Aqui no México Tem ópio Que você vai plantar Vai ter um custo maior Mas eu posso cobrar um pouco mais de imposto E fico positivo tá Não tô torrando tanto dinheiro Em construção Pra não correr esse risco Inclusive já estamos aqui Com 23 campos de ouro Minas não conseguem fazer mais Mas campo de ouro já é ótimo O economia tem 5 milhões Tá se mantendo ali um pouco E agora vai ser a hora do exército Aumentar Vou até aumentar aqui A parte da construção Qualquer coisa Eu reduzo depois tá É pra tentar recrutar Isso com o mais rápido possível Porque a guerra com os Estados Unidos É inevitável Eu vou meter o louco aqui tá Na Califórnia Tem 6 campos de ouro Aqui em Nevada Tem 10 Grama mais verde em Nevada Pô Quero gente aqui nesse estado França Acordo Comercial Excelente Qualquer acordo é bom Eu tentar influenciar eles Talvez né Fazer uma aliança aqui comigo Vou até declarar ali Interesse no reino Que um monte de países europeus Tem interesse ali Então Inclusive a França é protetora Você dê direito de investimento Eles nem aceitam Eu tenho que dever Uma obrigação Pra deixar eles investidos No meu país Pelo que eu vi No meta do jogo tá Ninguém ainda sabe Se é vantagem ou desvantagem Deixar eles investidos no país tá Mas industrializa É o país mais rápido Eu tenho que tomar cuidado ali Com o que eles vão construir Enfim Eu vou meter o louco Eu vou testar tá Essa play aqui é quase teste O dever é uma obrigação Pra eles investirem no meu país tá É uma imbecilidade enorme Mas eu sou imbecil Então eu vou fazer Eu tenho relações com a França galera Sem suar Tá ninguém tá muito interessado Em migrar ali pra Nevada não Então não Vou tirar aqui tá A economia tá até crescendo bem Tá em 5.7 milhões no momento Os Estados Unidos embarragou a gente Vou ter que embargar de volta É o mínimo que eu posso fazer A chance deles declarar a guerra Tá enorme E eu Nenhuma coisa Que eu joguei aqui com México Eu estive tão fraco neste momento Se realmente acontecer uma guerra Eu vou precisar de Apoio da França tá A França virou república francesa Segunda república Os Estados Unidos dizem que ele é Agricultura intensiva E tá compensando tanto agora Nesse patch Pelo que eu vi É difícil mesmo dar vantagem Você consome fertilizante à toa Não compensa Vou acelerar mais ainda A nossa construção Porque eu acho que vai dar Nossa economia cresceu 13% agora Descobriu mais ouro ainda A gente tem aqui Uma quantidade incrível De 24 campos de ouro No país E ainda Dá pra fazer já no Arizona Eu vou fazer 4 E vai causar desemprego Tá na região Fica mais interessante em migrar Desemprego não Falta de gente Pra trabalhar A porcaria da França Entrou em guerra civil A chance da França Que gosta de mim vencer É zerada Tá bom que a Prússia Aqui tá protetora de mim E até a revolta Tá protetora Vou parar de melhorar Aqui o pneu Com o impero otomano Esse é Egito O granado aqui também O Brasil virou a república Já Vou melhorar com essa revolta Aqui porque A chance de eles vencer É enorme Tá aquela França Realmente perdeu Tá agora o império absoluto Já tá tentando melhorar Essa relação Vou conceder direito De investimento A vantagem é que agora Eu não devo mais obrigação Porque aquela França Morreu Igreja Católica Quer que eu faça monarquia Ia acontecer uma coisa Excelente que eu já vi Tá não Não vou fazer monarquia Por enquanto Olha isso O país França Tá garantindo nossa independência Vem Vem pra cima Estados Unidos Vem Desce pro plano Eles estão com o exército Já mais fraco nosso Na teoria Eles tiram o exército Da bunda E agora Se os Estados Unidos Decidir nos atacar Ele vai estar Atacando a França Não preciso falar o quão bom é isso Porque a França É cabulosa E agora eu posso ficar Mais tranquilo ali Em relação ao mental exército Mesmo assim Eu vou enfiar 100 mil soldados Eu posso expulsar Os diplomatas dos Estados Unidos Só pela zoa Declara a guerra Declara Você não é o machão Você não é o machão Declara Declara Seu canalha Eita França quer fazer pactos de defesa Isso é bom Porque aí qualquer um Que atacar Ela também vai nos defender Viramos inclusive Uma grande potência já O que permitiria a gente Criar o nosso próprio bloco E vou criar o bloco de poder E ver se não tá bugado Tá coesão O mais apelão É liga comercial Ou império superano Pra ser império superano Precisa ser monarquia Então eu vou fazer A liga comercial mesmo Pacto da Amazônia Olha eu acho que o nome Não faz muito sentido Comitê do livro comércio Tá bom Cores Cor secundária Vermelha Cor do mérico Cor do emblema Vermelha Aqui também Comércio Padrão do escudo Vai ser que mesmo Poderia ser meio vermelho Ou meio verde Meio que faria sentido Mas é a cor do emblema Tem que ser branco Pode ser uma gomeda Imérico aqui né O que se eu fazer assim Tá mais mexicano Não sei Vou fazer elegante centro Vou fazer um mercante Assim ó Mesmo em criatividade né Mas vai ser assim Dragões gêmeos em cima Não Vou botar a coroa Porque vai que eu viro Uma anarquia né Já tá pronto Aqui do lado vai ser nada Pode ficar sozinho mesmo Padrão do mapa Pode ser qualquer coisa Que vai menor diferente Vamos fazer desse jeito aqui Eu achei bonito É estátua Nossa senhora Uma gazela no pedestal Com escudo Uma orelha E com estandarte Não faz muito sentido né Primeiro vai ser Pode ser tão estandarte Um pedestal Vai ser legal O herói Você coloca um herói aqui novo não Sei lá Pode estar ficando doido Homem apontando Não Faz o inglês Cavaleiro Cavaleiro é pica hein Cavaleiro é pica hein Na cabeça A cartola é foda né Nada Na mão O estandarte combina hein Um crânio Fuzil hein Aqui é México total Põe uma espada Uma espada E nas costas Manto real Asas Não Mão Cesta Escudo Mochila Não nada Não sei se O cara tá pelado Tá não Eu tô ficando doido O cara vai estar com a espada Apesar que o estandarte Faz mais sentido né Considerando que é um Bloco comercial Vai ser isso aí Liga o comercial Como eu disse Um mandato Um mandato que eu escolher É comércio externo Eu acho bem melhor Que comércio interno É um custo de burocracia De menos 75 Para a rota comercial Isso junto com o livro Comércio galera Acabou Você importa o que você quiser Eu não posso Porque eu não tenho Influência tá Tenho que pegar Influência agora O que eu faço Geralmente Eu declaro as rivalidades Nada a ver Vou colocar aqui No Andes Gran Colômbia Eu declaro as rivalidades E crio esse bloco Aleatório A Granada Até que pode ajudar A gente no futuro Então Vamos aqui A Venezuela Meu inimigo Equador Equador é fraquíssimo Não dá pra virar Meu inimigo Aqui a Bolívia 517 Dá pra formar o blocão Vamos formar e ver Se não tá bugado Coesão aqui Não faz sentido Na minha opinião Eu não sei se vocês Escolheram a coesão Mas eu vou deixar isso aí O problema é que o princípio Fica lento Fazer o que? Apenas o L Agora eu tenho um próprio bloco O problema Na minha opinião De vir com a França O problema é que continua Protetora E tendo um pacto de defesa Com o nosso Ela não garante Mais independência Porque o pacto de defesa Substitui isso Nitoglicerina Tá querendo pesquisar Isso é excelente Consegui usar na mina de ouro Pra aumentar a cunhagem Vai ser nosso foco aqui inicial Vamos dar uma paralisada No exército por enquanto Que eu acho difícil Os Estados Unidos Ter a coragem De me atacar agora Estão com 11 mais 55 Eu tô com 45 mais 30 47 Aqui ainda tá aumentando Eu construí provavelmente Mais quartéis Do que tá conseguindo Ter de soldado Deixa eu dar uma olhada Aqui no México Isso aqui tem um monte Tem 13 quartéis Aqui tá 13 mesmo Aqui tem 10 E tá recrutando ainda Então ainda não tem problema não Bom que isso também Incentiva a migração Porque tá procurando Muito emprego Essas regiões estão Com uma imigração muito boa Não o tanto que eu queria Mas tá bom Posso tentar passar Uma nova lei Agora eu quero uma lei Aqui na política comercial Ou ali na industrial Vamos chamar os industrialistas Eles provavelmente Devem apoiar o sistema Econômico diferente Do agrarianismo Vamos fazer Eu vou fazer o liberalistão Aqui com o México Eu nunca fiz uma play Que demorou tanto Pra entrar aqui na guerra A vantagem Se rolar guerra Se for dos Estados Unidos A gente entra no meio Como a gente O exército poderoso Já consegue fuder Alguns dos Estados Unidos Migração em massa Do povo irlandês Pra Califórnia Excelente Inclusive eu tenho que ver agora Se liberou mais mina de ferro Tem mais uma aqui no Arizona Ah mano Não tem população Vocês entenderam já Eu já expliquei Como que eu vou fazer Inclusive ninguém comprou Aqui o nível de mina de ouro Ainda tá Mas pode comprar Tá liberado Tá tudo liberado Nossa economia tá crescendo bem Tá em 6.8 milhões A supercarna tá melhorando Aos poucos Ativamente a gente é bem mais fraco Aqui que os Estados Unidos Ainda Deu uma queda ali no PMDs Eita Estados Unidos colapsando É Já que eu acho Que a França vai me defender Pelo menos eu espero Eu vou diminuir aqui um pouco o custo Esse exército aqui tá caro Vou manter só ópio Só fumando cachimbo Combilhão indígena Contra nós Dos Ute Utererê Eu vou fazer um exército menor Pra não ter que mobilizar 400 caras de uma vez Mas a economia tá melhorando mais ainda Tá em 7.8 milhões 8.95 milhões de população Bloqueamos nitroglicerina Já vou imediatamente usar Aqui na mina de ouro Porque se eu usar Dá mais 1.500 de cunhagem Vou precisar de explosivo Do qual eu não tenho Posso tentar começar a produzir daqui a pouco Não tô conseguindo pegar muito imposto Tá Eu tô com uma burocracia aqui negativa Tá dando 20% de desperdício Nesse valor que eu consigo segurar Por enquanto Eu vou e foco Fazer que A universidade tá fazendo Departamento de Filosofia Excelente Focar aqui e fazer mais Administração do governo Faz uma revolta Revolta com ancho contra nós Com um exército que já tem mobilizado Mandelé Acho que eu vou acabar com a minha artilharia galera Não é inteligente tá Mas só tem uma Tem que ficar importando É um saco A gente já é neste momento A 12ª economia do mundo Então tá evoluindo bastante tá Como dá pra ver aqui No PIB Estados Unidos Tá com o momento de exército A economia não tá evoluindo Como vocês podem ver O fato de estabilizar a ditadura Ferrou isso Sempre que vir a ditadura É o melhor cenário A gente vai até se bobear Conseguir atacar os Estados Unidos Dependendo da situação A gente pode violar a soberania E um monte de gente pode Mexer comigo Melhor não Melhor declarar a guerra normal Eu coloco pra liberar O sul dos Estados Unidos Declarar mais uma rivalidade Quero ver alguma rivalidade Que vai me ajudar aqui A ter relação com a França Essa rival com otomanos Prússia e Rússia Pode declarar a rivalidade Nos otomanos Olha lá A gente até quer a conta comercial Tá vendo Oi meu Mas de novo De novo os caras Entram aqui assim Galera E agora a França Que eu sou amigo Vai virar meu inimigo Eu não vou ter pacto de defesa Tentativa de persuasão Esse quer que eu entre aqui na guerra Cara eu não consigo te salvar não Desculpe Para de melhorar a relação aqui Com a Pursa E já melhorar com os outros aqui Tem que não dar São os vizinhos Tem um interesse Bibi-bibi-bobó Interesse né Porque ele é Colocar aqui no Kitane então Não vou entrar a França Infelizmente não posso te ajudar Você vai perder isso aí Inclusive eu tenho que melhorar A relação já com ele Porque ele vai vencer Essa guerra civil Tem chance de perder Começar a melhorar aqui também A Áustria está protetora Interessante Vou melhorar a relação Tá ruim porque a gente Criou o bloco de poder né Esse bloco de poder patético Nos Estados Unidos Demanda diplomática Devolver Texas Não Tá vai dar guerra Contra os estates galera É Essa foda Um agradecimento especial Aos membros Vinícius Augusto Estourando Coisas Samuel Ramon Tiago 4281 Arthur Cassulli Ken Sakamoto T-Plays42 Augusto Barbosa Márcio Guerra Matheus Padilha Palito S2 João Arthur Madara Luan Donizete Rafael Gomes Jaque PPL Flavinho do Pneu E Almace Muito obrigado Por se tornarem membros Dois Tois Minha Seinfeld